A Rosa Bela É a certeza do melhor caminho Rosa Alba é 11 pra avançar Muita coisa boa aconteceu E a cada dia só vai melhorando Eu vou com a Rosa do povo Seguir em frente Deus abençoando Foram dias de lutas Agora serão dias de glória Rosa Alba e Jorge é 11 Pra continuar nossa história Eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito É desse jeito que eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito Mulher de ver, prefeita de respeito Moçoró vota em quem confia É a Rosa de novo É 11, Rosalba e Jorge A Rosa Bela do nosso jardim Com ela nunca estaremos só É a Rosa de novo pro povo O melhor caminho para Moçoró A mulher tá trabalhando E deixar a Rosa trabalhar É a certeza do melhor caminho Rosalba é 11 pra avançar Muita coisa boa aconteceu E a cada dia só vai melhorando Eu vou com a Rosa do povo Seguir em frente e Deus abençoando Foram dias de lutas Agora serão dias de glória Rosa Alba e Jorge é 11 Pra continuar nossa história Eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito É desse jeito que eu vou Vou votar com amor É com ela que eu vou Eu trago a Rosa aqui no meu peito Mulher de ver, prefeita de respeito Rosalba e Jorge é a certeza do melhor caminho pra Moçoró Por isso eu voto 11 É 11